Uaaaaah! Hummm! Não! Tá errado! Ah! Corta! Corta! E aí, galera! Eu sou o Johnny! E aí, gente! Eu sou a Vicky! E esse é o Kids Advent! Advent! Adventure. 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 Gente, a gente está muito feliz que a gente tem ficado junto todas essas semanas, não é, Johnny? Sim, e todo mundo está participando, enviando vídeos e fotos. E agora a gente vai mostrar os vídeos da semana passada. Sim. E qual foi o desafio da semana passada, Johnny? A gente falou que era para eles gravarem um vídeo contando um pouco da história de Davi, que a gente perguntou semana passada. Foi mesmo, a gente ainda falou que eles podiam colocar figurinos, que eles podiam pensar que eles foram, eram os personagens e eles mandaram muitos vídeos legais. Solta aí, solta aí. Conta, conta. E... Pum! Não sei. Não foi com minha beija. Como eu não tenho a parte favorita da história de Davi Golias e Corteira inteira, então eu fiz um texto para a moral que eu entendi, ok? Essa história é de um menino que mesmo sem saber, era muito especial. Mesmo sendo pequenininho, tinha uma fé incondicional. Certo dia, chegou um profeta e disse, vou abençoar o novo rei. Quantos acharam que esse rei seria portão e um guerreiro valentão? E levaram quase todos os irmãos, mas o profeta não abençoou nenhum deles, exceto de grande coração. Ele enfrentou os leões, mas acima de tudo, o gigante bem grande. Essa história vocês conhecem em pouco. Então, para finalizar, irei relembrar a moral que a história quer contar. Deus não olha as aparências, e sim o coração. Tchau, pessoal. Tudo bem? O que eu achei interessante na história de Davi? Por ele ser criança, ele aceitou a planta do gigante, então ele pegou a funda, botou a pedra e rodou, rodou e aceitou na cabeça do gigante. Padre, ali fica o nome do Senhor. Tchau, igreja do avivamento. Tudo bem com vocês? Mande um homem lutar comigo. Eu que vou lutar com você. Você tem certeza? Que você tem condição de lutar comigo? Você vem com as suas armaduras, mas eu venho com o Senhor dos Exércitos. Eu venci com o meu Deus. Mesmo desde ontem e de hoje para sempre. Um beijo. Tchau, gente. É que ele venceu o gigante Golinhas daquilha. Olha o tamanho. E então, Davi, ele venceu, sabe por quê? Porque ele tinha uma arma e jogou uma pedra na cabeça dele. Olha, ele estava segurando uma pedra aqui na minha mão. Toma! E aí Golinhas desmaiou. E aí que ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele confiou em Deus. E todo mundo ficou feliz. E também gostei da parte que ele venceu o urso e o leão. E tchau e beijos. Pais são muito artistas, né? Cleps! 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 Vamos para a nossa história de hoje? Uhul! Vamos sim! Hoje a gente vai falar de uma história que eu amo! Amo! Eu amo a história. Ela está em Gênesis... Pera aí. Gênesis? Gênesis 6! Gênesis 6. É a história de... Noé! E do seu zoológico! Não era zoológico, não. Mas também era... Pois é. Então... Noé. Noé era um homem justo e bom. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Ele era amigo de Deus. Verdade. E aí era o único homem bom naquele tempo, porque naquele tempo todo mundo era mal. Todo mundo era mal! E todos os meninos jantados! Está muito musical ela. É! Estou feliz. Todo mundo era mal. Todo mundo fazia tudo de ruim. E aí Deus ficou muito triste com isso. Estava muito triste porque as pessoas estavam fazendo coisas ruins. E aí ele foi falar com o Noé. Noé, meu filho! Oi Deus! Que foi Deus? Fala aí! Meu querido Noé, eu tenho estado muito triste com este povo da terra. Eles estão fazendo muitas coisas más, Noé. Eles estão desobedecendo os meus mandamentos, Noé. Eles estão fazendo tudo de ruim. Eles estão mentindo. Eles estão roubando. Eles estão fazendo muitas coisas que têm estestecido o meu coração, Noé. E por isso, eu vou mandar uma chuva para a terra. Um verdadeiro dilúvio, Noé. E vou destruir toda a terra. Mas, Noé, não se preocupe. Eu vi que você é um homem segundo o meu coração. E vou salvar você e a sua família. Obrigado, Deus! Pois é, Deus é o cara! E aí, ele prometeu a Noé que ele ia salvar ele e a família dele. E aí ele mandou construir uma arca, que é tipo um barco, só que é muito, muito maior. Gente, é maior do que a nossa casa! Nessa arca, ele mandou a Noé construir com todas as medidas corretas, tudo, tudo certo. Todos os materiais, todo o tamanho, tudo que ele tinha que fazer. A madeira que ele tinha que usar, o piche. O piche que ele tinha que colocar. Não, não é o piche, não. O piche é com medo de passarinho. Ah, é mesmo? O piche é tipo um creminho, assim, que você passa, uma coisa assim. É uma super cola! Ah, isso! Por isso que Deus mandou colocar esse piche. Porque a arca está lá no oceano. Eles não podiam morrer afogados. E aí, Noé começou a construir a arca. E ele construiu, não é só construir. Ele contou com a ajuda de seus três filhos. E a sua esposa. Mas era o seu entende dele. A esposa cozinhava. Não, mas dava. E aí, eles começaram a construir. E eles demoraram muitos anos, muito tempo, muito tempo, muito tempo. E as pessoas ficavam o tempo todo gastando com ele, falando... Ah, Noé é maluco! Noé é maluco! O arca é uma loucura! Eles não acreditaram na voz de Deus pra Noé. Eles não acreditaram. Porque muito tempo se passou. Muito tempo se passou. E eles acharam que não ia ter nada de chuva, nem dilúvio nenhum. Ah! Mas Deus falou outra coisa pra Noé também. Aqui. Noé, meu filho! E aí, Deus, o que foi? Na arca, você também precisa colocar animais. Você precisa pegar um casal de cada animal que é imundo. Tipo porco, essas coisas. E você precisa pegar sete casais dos outros animais. O leão, o tigre, o elefante. Meu Deus! Todos os animais, Noé! Mesmo com toda a zoação das pessoas que estavam lá, Noé continuou firme na sua missão. Acreditou na palavra de Deus e continuou a arca, construindo a arca. Verdade! Até que chegou esse dia! Ele terminou de construir a arca, e aí ele começou a colocar toda a família dele dentro da arca. Pega, pega, pega. Essa aqui é a nossa arca. E também colocou todos os animais que deixaram andar. Os animais começaram a chegar. Começou a chegar a girafa. Eu não sei muito a girafa. Começou também a chegar os pássaros. Isso, todo tipo de passarinho. Vários, vários animais. E a sua família dentro da arca. E aí, o que é que houve? Começou. Começou a chover. E começava a chover. E não parava de chover. E só a família de Noé estava protegida. As outras pessoas, está chovendo, está chovendo. Ah, socorro, está chovendo. E aí começou a água e ainda tudo. As pessoas morreram. As pessoas querendo entrar na arca. Aquelas pessoas que não acreditaram em Noé. E ó, todo mundo, ó, morreu. Só quem ficou salvo, a família de Noé. Todos os animais morreram. Junto com os animais. E vocês não sabem. Choveu durante 40 dias e 40 anos. Choveu muito, muito, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. E aí, quando já tinha parado de chover esses 40 dias, a água ainda demorou 150 dias para descer o nível. Gente, 150 dias é muitos dias. Muitos dias. E aí, o que aconteceu? Na verdade, eu lembro. Noé entrou na arca quando ele tinha 600 anos. E ele só saiu da arca quando ele tinha 600 em um. Então, quanto tempo ele ficou na arca com a família dele? Quase um ano. Um ano no zoológico. Não é zoológico, é lá. Ah, mas é legal pensar nisso. E aí, o que aconteceu? Tinha um pássaro que Noé ficava soltando. Uhum. É porque a água tinha baixado e eles tinham parado em um lugar lá. E aí, ele começou a soltar o passarinho. Soltou primeiro o passarinho para ver se ele encontrava alguma coisa. E soltou. Só que aí, o passarinho voltou sem nada. Voltou e... Aí, ele pegou e guardou o passarinho. Foi. Depois de um tempo, Noé teve de novo essa ideia. E ele pensou em soltar esse passarinho de novo. Sabe o que aconteceu? O passarinho voltou com uma folha de um ramo de oliveira na boca. Ah, isso quer dizer o quê? É o bico dela. Voltou com o raminho da oliveira. Isso quer dizer que as águas... Estavam baixando, já tinha árvore, já tinha planta. E aí, depois de mais sete dias, ele soltou de novo uma pombinha e ela não voltou mais. Significa que ela achou um lugar para pousar. Uhum. Quer dizer que não tinha mais água na terra. Não, mas tinha água ainda. Mas estavam baixando. E Noé e a sua família poderiam sair da arca junto com todos os animais. Todos os animais e a família dele também. E não tinha mais arca. Ah, todo mundo estava feliz. Todo mundo feliz, gente. E aí... Está caindo Noé, pega Noé. Ai! Noé! E aí, depois que todo mundo saiu, Noé fez um altar para Deus. E entregou ali uma oferta a ele. Ai, que lindo! E nesse momento, apareceu pela primeira vez um arco-íris no céu. Gente, imagina um arco-íris no céu, como vários feixes de luz coloridos. Isso significa que Deus tinha uma aliança com... Noé. E ele disse para Noé que ele nunca mais ia destruir a terra com o dilúvio. Então, por isso que, se mesmo que se chover muito, 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 não vai ter dilúvio de novo. Não vai ter mais, gente. Porque Deus prometeu que não ia ter mais. E outra, aliança, gente. Sabe o que significa aliança, crianças? Significa quando a gente faz um acordo com um amiguinho nosso e esse acordo nunca pode ser quebrado. É para sempre. Para sempre. Não importa o que aconteça, esse acordo sempre vai ser eterno, sempre vai existir. E é isso que Deus tem com as pessoas que são obedientes a ele. Olha que lição dessa história para nós, não é, Johnny? Isso, nós temos que ser sempre obedientes a Deus, amigos de Deus. E assim ele vai sempre proteger a gente, guardar a gente e vai estabelecer uma aliança com a gente. É verdade. E isso já nos leva ao nosso desafio, ao nosso desafio dessa semana. Gente, a ideia é o seguinte. Você vai pegar uma tela de pintura, ou pode ser um papel, um caderno de desenho, Um caderno, você pode pegar hidrocô, tinta, se você pode fazer o que você quiser, você vai fazer um... Arco-íris. Uhul. É mais um quadro do momento em que Noé desceu da arca e está lá o arco-íris no céu. Vai desenhar isso, tira uma foto e marca a igreja. Arroba com doze oficial e bota a hashtag KITESADVENTE. E gente, não se esqueçam, coloca esse desenho num lugar que você sempre veja. E você sempre vai se lembrar que Deus tem uma aliança com você. Ai, que legal. Comigo também. Vamos fazer esse desenho agora? Vamos fazer esse desenho. A gente vai fazer o nosso desenho. Tchau. Então, tchau, criança. Tchau, até a próxima. Até. Até.